Fala aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal né, então, mano, tô muito feliz de novo, pô, eu comprei o novo álbum da Panini né, do Qatar 2022 né, eu vou tá postando aí um vídeo pra vocês, vai ter tipo uma série aí no canal de eu mostrando pra vocês né, colocando as figurinhas né, eu vou gravar quando vier as figurinhas eu vou tudo assim né, mostrar pra vocês né, daí depois quando completar o álbum, pô, eu quero muito completar o álbum, o meu primeiro álbum então tem que completar né, tipo, eu vou gravar todas as figurinhas, colocando todas as figurinhas, vai ter meio que uma série né, então é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê notificações pra não perder nenhum vídeo novo, deixa o like e falou!